A minha primeira vez? Xiii, já faz muito tempo. Mas marcou. Siiii, marcou. Mas aí já viu, né? Você quer partir pra aventura, conhecer coisas novas. Eu devo ter conhecido pelo menos uns 10. Mas não dá certo com nenhum deles, não. Sabe o que eu fiz? Voltei para o que usei pela primeira vez. Agora eu sosseguei. Tô legal.